E aí, na moral, perguntei do Jotinha, joguei muito antes de o Ido, mano. Só foi eu falar, mano, eu dei um tiro varado no cara. Mas já faz um tempo já, eu não vi de onde fizer. Foi logo depois da Copa do Mundo. Já vai desejar, não é? Aham, peraí. No Brasil, não é preciso fazer muita coisa. Nossa, abriu o ponto, mano, sozinho, só eu, mano. A moral, o Miri, isso é muito jogada pra cima. Nossa. O Gil não é a teu não, eu só falo bagunção, é porque o bicho é todo preconceituoso. E daí eu falo que ele é a Piu. E aí, cara, isso é mexíssimo, gente. Eu vi, eu escutei na verdade. Nice, cara. Ah, calma, me respeito. Não! Eu achei que ia ser minha ou do game, ou então das metas, senão. Eu acho que não foi nem o nosso cúmode, quer apostar? Foi não, ó. Playz. Sim, cara, né? Esse cara não me vira, meu Deus. Nossa, o que é a S, mano? Vai agora. Bora. Agora. Nossa. Nossa senhora, o que que eu fiz, acabei com o jogo, acabei com o jogo, ah já tinha nem respeito Vai morrer não, 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 a gente tem o Lipense, o Lipense é rato de cura Vai, luta aí, luta aí, sangue bom, me cura Lipense, me cura Lipense, me cura Lipense Me cura Lipense Merda matei 3 mano que que é isso, eu errei nunca, para de jogar essa sombra aí por favor é pô, sou bem né mano esqueceu do vídeo, ta beleza filha da puta não, não, hoje tem que cortar mano, capitário é o meu peito hoje tem que cortar o meu peito ai daquela ilha e vaga na moral, mas o que eu to rogando com esse boneco aqui, bicho, eu não queria nem falar nada mano, mas ta foda ta pronto amigo ai eu lembro ah cara, e como é que ele sabia que eu ia vir por aqui mano ah morri mano, não tem cura ei, até ele já tava lá na frente, tá ligado ei, carreguei, carreguei, você queria dizer isso ei pô, o jogo me desconectou, voltei, fiquei 20 barra 1, tá, me respeita Fabinho, me respeita, meu nome é Fabinho olha isso, mano, como assim, cara ei, te matou de novo, foi ei, mano, os caras, mano, ta gravado, ta gravado o Hackman é, não precisa, rápido mano Macrimi aqui, pô ei galera, porque não sabe, que isso vai virar um vídeo, né Macrimi é um Youtube famoso em inglês, de ouvezinho recomendo que assista ele é inglês, porra ele é australiano sei lá né, acho que eu sei da vida do cara, bebe hahaha hahaha ele fala inglês, deixa eu preferir ele não, ele fala inglês, eu tenho que dizer que ele é inglês, né mano, obviamente tá gravado mesmo óbvio 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 E aí é minha fecha é perdida bicho um irmão sabe que não existe uma coisa mais satisfatória do que o da hs do sonho depois é melhor não é não mas que é não tem que um irmão sabe que não existe nada mais satisfatório do que da hs do e não tem o que o caralho moleque é bom mano que eu tava na tensão aqui tá falando isso eu matei quatro meninos sabe que da hs do sonho que é a coisa mais satisfatória do mundo é verdade e aí 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 o fone rodou me vou que me dá um filho o ráquio que me extrafizar e quem quer sair para dar um rolé como é que esse RPG caiu ajuda aqui, ajuda aqui estou com o vivo sozinho aqui ah mano, porra, está de brinquedo é laser, joguei muito agora tá, vou tentar porra, todo dia esse bicho falam lançar deu enfim ele fala para ele que eu vou tentar mané é porque tá é foda se alguém quiser me buscar na minha casa aqui na casa do cara E aí eu acho que eu vou com o Jotinha até, sei lá. Combina aqui com o Jotinha alguma coisa. E aí Gil, na moral, vou ter que gravar mano. Vou ter que gravar, vou ter que gravar, vou ter que gravar. Vou ter que gravar, meu amor. 40. E melhor o Jotinha, melhor o Jotinha. Nossa, eu vou fazer o suporte cara. Nossa, eu fui untada. Sempre tem um piado pra entrar. Olha, não tem pano, meu amor. Vai, não, vai, não, vai, não. Vai, não, vai, não. Vai, não deixa acabar não. Deixa acabar, pô. Caralho, que jogo acirrado da porra, doido. Vê se fulher, mano. Vai, 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 vai. Mano, não sei, que não é. Parece muito ele dessa porra, vai se fulher. Nossa, Gil, 45, doido. Nossa, eu fiquei muito, viu? Tá ligado? Dois hs, dois hs. Headshot. 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 Só me fala qual é quem veio me focando, mano. Vou me focando, 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 me focando. Aqui, atrás, aqui, atrás. Boca, boca, boca. É, 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 se falar que eu não matei o time inteiro, já, mano. Ah, não, fô, se eu vou ter que me curar no esporte aqui, não vai, não. E aí